Eu te dei um arroz Ou se tinha algum espírito Tinha uma gota de ová Molhou seu rosto bonito Se alguma vez fui amado Ou se tinha amor proibido Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Uma vez um de luz Um eclipse lunar Ai, 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 amor Eu sou satélite e você transou Universo de água natural Um espaço de luz Feito só pra nós dois, amor Eu te dou minhas mãos O meu planto tão sofrido Um beijo mais profundo Que se afoga no gemi Eu te dou um outono Um dia entre abril e junho Um raio de ilusão Um coração escuro Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Uma vez um de luz Um eclipse lunar Ai, 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 amor Você é a rosa que me dá calor Você é o sonho e minha solidão Um abismo azul Feito só pra nós dois, amor Tchurururururu Tchururururu Tchururururu Ai, 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 ai Tchururururu Tchurururu 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 Ao vivem, em ritmo de seresta Sentimental eu sou, eu sou demais Eu sei que sou assim, porque é assim que ela me faz As músicas que eu vim a cantar, deu sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romântico a sonhar, eu sou assim Cantando essas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verás que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Sentimental Porque é assim que ela me faz As músicas que eu vim a cantar, deu sabor igual Por isso é que se diz, como ele é sentimental Romântico a sonhar, eu sou assim Cantando essas canções, para quem ama igual a mim E quem achar alguém, como eu achei, verás que é natural Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental Essa canção não é mais que mais Que uma canção Quem dera fosse Uma declaração de amor Romântica Sem procurar justa forma Do que me ver de forma assim Tancando a loza Te amo Te amo Eternamente Te amo Sem me faltares Nem por isso eu vou Se é pra morrer Quero morrer contigo A minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes O meu bem estava certo De que me sentiria De amores De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrota Eu abro Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Eternamente Yolanda Minha amiga senhorita Eternamente Eu nunca pude lhe dizer Onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho É quase nada Mas tem um sol Com abrigo Faz o que é seu E vem morar comigo Tem uma palhoça Com o canto da serra Será nosso abrigo E vem correndo Vem morar comigo Vou se ver Aqui é pequeno Mas dá Pra nós dois E se for preciso A gente aumenta Depois Tem um violão Quebra as noites E de lua Tem uma varanda E a linha Que é sua Vem morar comigo Você pega senhorita Vem morar comigo Você pega senhorita Vem morar comigo Ao vivo Ao vivo Para de mão Vambora Você me perdeu na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Mas sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Jorei de saudade Jorei de saudade É lendo as cartas Sentindo o perfume Jorei de saudade Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata 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 Esse amor Me mata Com ciúme O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas o meu sonho Mas o meu sonho De noite Me vejo de abraço Porque o meu sonho Porque o meu sonho São Deus Ninguém errou Me mentira Melhor sonho Melhor sonho Melhor sonho Na verdade Que amar Na mentira Ainda ontem Jorei de saudade Jorei de saudade É lendo as cartas Sentindo Sentindo perfume Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata Mata Esse amor Me mata Com ciúme 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 Vamos lá Vamos Risque Meu nome do seu caderno Eu já não suporto o inferno Do nosso amor Tá caçado Deixe Que eu siga novos caminhos Em busca de novos caminhos Matemos o nosso passado Mas se algum dia talvez A sol daria apertado Não se perturbe Não se perturbe Afogue a saudade Nos copos De uma Creia Que toda que venha se espuma Toda a brancura da espuma E se desmancha E se desmancha Na areia Sacs Na areia Na areia E se desmancha E se desmancha Na areia Na areia E se desmancha Na areia Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois te quero Faço tipo eu falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego É que a verdade É que eu sou louco por você E tenho medo de pensar Nem te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Tira essa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Despassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso dos seus beijos Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim O gigante está cá É que minha alma esperava pra mim Por ti Me aparecer e afinar Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta-se meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreza A noite é nossa Que meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Ao vivo É de Valdir que saureando Mais uma pra gente recordar ao vivo Dei te agradecendo a presença de cada um de vocês com a gente aqui Essa daqui com certeza todo mundo conhece Não posso ver-me triste Porque me mata Deu semblante feliz Meu doce amor Me encasar o penal plano Que tu derrama E me enche Meu coração Eu sofro mais que tudo É de Valdir que desce Não quero a incerteza Que faça chorar Nós dois Amor choramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer Se eu morrer primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Do coração Sofre Sofre Que eu morrer Que eu morrer Amei Amei Violetas Violetas velhas Violetas velhas Que eu guardo Pra ti Distraída 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 No ambiente Luchoso Em que eu sempre vivia Não deixaste Que murchasse As minhas flores Meu buquê de fantasma Agora 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 Que tanto Te mandou Perdoa Pelo bem Que eu te fiz Perdoa Se o será Lalaia 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 Não sei porquê Eu Existo Tanto É de querer Se você Sempre faz de mim O que vem quer Se ao seu lado Eu sei tão pouco De você É pelos outros Que eu sei Quem você é Eu sei de tudo Com quem andas Aonde vai Mas eu desfaço Meu ciúme Mesmo assim Já aprendi Meu silêncio Valem mais É só É só assim É só assim que eu vou trazer Você Você pra mim Você pra mim E como prêmio Eu desejo Desabraço Desabraço Subornando Teus desejos Tão antigos Feche os olhos Para todos Para todos os seus passos Me enganando Só assim Somos Amigos Por quantas vezes Me dá raiva De querer Me concorda Com tudo Que Você me faz Já fiz de tudo Pra tentar Te esquecer Falta Coragem Pra dizer Que Nunca Amar Nós Somos Cúmplices Nós Dois Somos Culpados Não fez o instante Que Teu corpo Toca Ao ver Pois Aprendi Nem o certo E nem o errar Só o amor Só o amor Que por encanto Acontecer E é assim Que eu perdoo Seus resmizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolve As tuas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Estátuas e cortes e paredes pintadas Ninguém sabe O que aconteceu Ela se jogou Na janela Do quinto andar Nada é fácil de entender Torne e acordar Torne e acorda Torne e acorda É só o vento lá fora Quero Quero pro mundo Tô longe de casa Posso ficar aqui Com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Tive um pesadelo Meu filho Vai ter Nome de santo Que é Nome mais que um minuto Preciso amar As pessoas Como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz O que que o mundo é azul? Me explica a grande fúria Do mundo São meus filhos São meus filhos Que tomam Conta de mim Eu moro com minha mãe Mas meu pai Vem me visitar Moro na rua Eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tantas casas Que eu nem me lembro mais Eu moro com meus pais Tem que adorar É preciso amar As pessoas Se não houver essa manhã Porque se você parar Dá pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou o cão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa os seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças assim como você O que você vai ser quando você crescer? Ao fim Robertinho na pisada Carlos Gravações gravando ao... Vai ser entrega pra mim Como na primeira vez Não vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta o meu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amar no peito louco Quero ser o amor bandido Minha alma viajante Coração independente Coração independente Por você com o perigo Tô afim do seu segredo Tô afim do seu segredo E tirar o teu sossego Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os seus pés Traz asas dos sonhos Como ao teu coração Permita sentir Se entregue pra mim Cavalve meu corpo Como a eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Eu tenho uma boca criada Como o som No rosto a cabeça quente Com a Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola no pedaço de pão O esconderijo e o aguardente Mais um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar 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 E logo no paraíso E na viagem vou cantar 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 Logo no paraíso chegaremos Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego E sou um dito cidadão respeitável e ganho quatro mil quinhentos por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque comprei um corcel setembro Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Panema Depois de ter passado comigo dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada com tanto perigo Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas conversa destalhada Eu estou decepcionado Porque foi tão fácil conseguir agora eu me pergunto e daí Eu tenho uma porção de coisas e não posso ficar aqui e parar Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo Pra ir com a família aos jardins geológicos E pina, 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 vou colocar os lacar Ah, mas que sujeito chato que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã Eu acho tudo isso só É você olhar no espelho e se sentir um grandioso Idiota saber que é humano, ridículo, imitado Que só usa 10% da sua cabeça a animar É você ainda acreditar em doutor, padrinho, juiz ou policial Que isso contribuindo com sua parte Para o nosso belo quadro social Eu que não me sinto no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Espera da morte chegar Porque das cerca e bandeiradas o clube que olha do que não vê É a centra sombra sonora É um disco voador É um disco voador É um disco voador É um disco voador Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Adeiro devam nem os solos A me torturar Fotografias recortadas Fotografias recortadas Em jornais de fogo A miúde Eu vou te jogar No pano de guardar confete Eu vou te jogar Eu vou te jogar No pano de guardar confete Sim O pano de guardar confete Força, ou de Vênus Mas não vou gostar de nós Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o seu batom Agora pega o caminhão Na luna vou nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado Em seu calcanhar Meus vinte anos e boy O homem é o filho Proide explica Não vou me sujar Tomando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o seu batom Quanto aos panos o confé Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo, além de bom, é um assunto popular No mar, estou indo embora, baby, baby No mar, estou indo embora, baby, baby No mar, perca o sol, perca o sol, vai, vai No mar, estou indo embora, baby, baby No mar, estou indo embora, baby, baby No mar Chegou junto, aí chegou com o moral, estou com o moral No mar, estou indo embora, baby No mar, estou indo embora, baby Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição, era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois de ele pronto, olha pra cima e fica o tom Mas me vem um cidadão E vem de desconfiar Tu tá aí a admirar Ou tá querendo roubar Meu domingo Meu domingo está perdido Volto pra casa e entristeci Dá vontade de me beber E pra aumentar o meu pé Eu nem posso olhar o pré Eu ajudei a fazer Eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio, moço Eu também trabalho lá Lá eu quase me arrebento Pois a massa foi se vem Ajudei a revocar Minha filha, minha filha Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, eu vou me matricular E me diz o cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que é que eu deixei o norte Me dispus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço Onde o padre diz amém Pois o sino e o badalo Enchem minha única Lá eu trabalhei também Que maravilha Lá sim valeu a fé Tem quer nessa e tem novem E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me diz A paz deste me toliz Não se deixa amedrontar Foi eu quem criei a terra Em si um rio fiz as serras Não deixei nada faltar Não deixei nada faltar Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criei a terra Foi eu quem criei a terra Enchi o rio fiz as serras Não deixei nada faltar Hoje o homem criou a terra Hoje o homem criou a terra E na maioria das casas Eu também não posso entrar Gente no dia do 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 dia o dia do 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 dia Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o velho E me tira dessa cor Que me leva Por todas as ordens As estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seco No meu colo, ó altíssimo Não há perroio Nem porta Que se feche diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Para os que ele crê Toda a minha vida É pura Ó Senhor Que me tira Que me tira Que me tira desta cor Mas tua voz Mas tua voz Me acalmou Todas as ordens As estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto Eu me sinto tão seco No teu colo, ó altíssimo Não há perroio Nem porta Que se feche diante da tua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que fique de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Após aquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escuta Para os que ele crê Obrigado, meu Deus Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Porque 降se A A A A A A A A Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.